Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Vou deixar pra vocês mais um vídeo aí da nossa série de pobreza, problemas sociais que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Vocês assistam esse vídeo aí, eu acho que vai ser um vídeo bacana. Esse é o início dos grandes problemas que virão por aí. Esse é mais um vídeo onde vocês vão ver que o caos social nos Estados Unidos existe, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Fala pessoal, hoje vamos ver a cidade de Kandan, em Nova Jersey. Uma cidade onde tem um índice de pobreza e de violência, um dos maiores índices de violência no estado de Nova Jersey. Você, pelas imagens que vocês estão vendo aí, vocês arriscariam andar por essas ruas à noite? Por essas ruas lindas, igual um tapete? Olha só, essa é a rua tapete dos Estados Unidos, numa das ruas no estado de Nova Jersey. Vocês acreditam que isso aí, que vocês estão vendo, é nos Estados Unidos? Vocês podem acreditar, porque é aqui nos Estados Unidos, na América, o suposto país mais rico do mundo. Onde tem sujeira, matagal, lixo pela rua. E com certeza, vocês não arriscariam a caminhar à noite por aí, porque certamente enfrentariam algum tipo de situação. Vou fazer um rápido comentário aqui, enquanto vocês vão assistindo essas imagens aí. Vocês podem observar que tem muitos drogados também pela rua, vendedores de droga. É muito comum, né, pelas grandes cidades, né, no estado de Nova Jersey não ia ser diferente. Mas vamos lá, os Estados Unidos é um dos países mais pobres, né, que contém o maior índice de pobreza entre os países desenvolvidos, né. Em 1964, quando o então presidente Lyndon Johnson, né, ele declarou uma guerra contra a pobreza nos Estados Unidos. Essa declaração foi feita em 1964 e um país que já conquistou a lua, né, explodiu, levou para o mundo a internet, não conseguiu tamanha proeza, né, levando-se em consideração que a pobreza caiu de 19% naquela época, em 1964, para 12%. São mais de 40 milhões de americanos que vivem debaixo da linha de pobreza. Aí vocês podem ver aí, por exemplo, esses bairros aí, que até que, olha só quanta sujeira, quanta imundícia na rua, que muitos talvez no Brasil digam, nossa, tem muitos carrões, as casas ainda tem casa. Mas tem que se levar em consideração que carro não é sinal de riqueza, pessoal. Isso é crédito, isso se chama crédito, e o Brasil também já teve por isso. A pobreza é isso que vocês estão vendo aí, ó. Sujeira, imundícia, o número de violência é altíssimo, muito alto no país, é muito pobre. E como eu falei, são casas muito velhas, muitas pessoas vivem de subsídio do governo, né, o governo financia para que elas possam morar nessas casas aí. Tem certas sessões nos Estados Unidos que são destinadas a pessoas que não têm como pagar para morar. Então, não podemos basear, claro, os Estados Unidos tem uma infraestrutura um pouco melhor de que muitos países. Mas se for colocar, aliás, comparar com países desenvolvidos, a estrutura dos Estados Unidos, a infraestrutura está muito destruída. Está bem defasada. Essas vielaszinhas, essas geralmente são vielas de pessoas que vivem em situações muito complicadas, né. Até aí está até um pouco melhor aí, está até mais limpinho aí, né, essas imagens aí que eu estou mostrando para vocês agora. Mas, num contexto geral, a Camden, né, no estado de New Jersey, como Nurk, Everton, Elizabeth, é um total descaso, é, como eu falei, a pobreza está presente no dia a dia dos seus habitantes. Tá? A pobreza está dia a dia entre os seus habitantes. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e a gente volta com outro vídeo mostrando o outro lado dos Estados Unidos. que ninguém mostra. Um abraço.